E que música era aquela que ainda agora deu no meu E que música era aquela que ainda agora deu Rádio acabou de dar no meu Rádio e se não me engano era em estéreo Ouvi eu lá no meu Rádio Smartass, iOS, sai daqui desaparece Upgrade, upgrade, ai meu Deus como é que eu vejo Mãe já vou, pai já vou, que isto já descarregou Hello Kitty, Hello Fight, fica logo louco um pai Que isto, que isto, que há tablet, diz que é sete Diz que o teca, diz que não quis a cassete Ainda nem rebobinou Diz mas é que música era aquela que ainda agora deu no meu Diz mas é que música era aquela que ainda agora deu Rádio acabou e o meu pai não ouviu Quase que garanto que era em estéreo Ouvi eu e o meu pai gostou Rádio acabou de dar no meu Rádio E se não me engano era em estéreo Ouvi eu lá no meu Rádio Rádio E se fosse já aqui eu iria já pra lá Está ouko de tal,ハ outo saber que não é pra já Já que quero, já que espero ficar para lá E é para lá que eu vou Pai já vou, pai já vou Que isto já descarrilou Diz que a regra não te apontei Diz que a regra é contra ti Diz que a música era aquela Que ainda agora deu o tempo Diz que a música era aquela vida O Bino Radio Acabou de dar No meu Radio E se não me engano Era Stereo Ouvi eu Lá no meu Radio E é para você E é para você E é para você E é para você Pai já vou Que isto já descarrilou Quero vai Que isto já descarrilou Pai já viu Que isto já descarrilou E é para você E é para você Para você Pai já mudou Pai jáилась Primeiro Ar capable que isto já descarrilou Pai já vem Que isto já descarrilou E é para você E é para você Pai já vem E é para você Pai já descarrilou Pai já na minha É para você Pai já que você